Vamos lá. Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, os entrevistados afirmaram que 90, vermelho, 80, verde, 75, azul. Como você sabe que a questão é de conjunto? Agora, quando ele começa a te dar informações de interseções, olha lá, toda a questão de conjunto tem esse formato. Ele vai te dar interseções. 50, vermelha e verde. 40, vermelha e azul. 35, verde e azul. 25, vermelha, verde e azul. E 20 não preferem nenhuma cor. Então, toda a questão que tiver esse formato, com essas informações, é uma questão de conjunto. E toda a questão de conjunto, pessoal, a gente resolve através do diagrama de bem. Que são essas bolinhas aqui, são essas circunferências, que representam os conjuntos. Então, vamos lá. Três cores. Vermelha, verde e azul. Qual é a parada nesse tipo de questão, pessoal? Começar de baixo para cima. Vamos lá. 20, não preferem. 20, não preferem. Então, 20 vai ficar o quê? Do lado de fora. 25, preferem vermelha, verde e azul. Então, está aqui. É a interseção. 25, vermelha, verde e azul. 35, vamos lá. 35, preferem o quê? Verde e azul. Muita calma nessa hora, porque se você errar um valor, você vai errar a questão toda. Então, vamos lá. Verde e azul. Vou olhar aqui. Verde e azul. 35. Só que eu já tenho 25 aqui. 25 para 35, está faltando 10. Vamos lá, devagarinho. 40. 40, vermelha e azul. 40, vermelha e azul. Vermelha e azul. 40. Já tenho 25 aqui. 25 para 40, 15. 50, vermelha e verde. 50, vermelha e verde. Já tenho 25. Está 50, 25. Passei pelo ponto crítico. Não é isso? Engole o choro e para cima deles. Vamos lá. 75, azul. Azul é isso tudo aqui, pessoal. Só que já tem gente aqui dentro. 15 com 25, 40. 40 com 10, 50. 50 para 75, 25. Vamos lá. 80, verde. Verde é isso tudo aqui. Já tem gente aqui dentro. 25 mais 25, 50. Mais 10, 60. 60 para 80, 20. Por fim, 90. 90 seria o quê? O vermelho. Vermelho é isso tudo aqui. 25 mais 25, 50. 50 mais 15, 65. 65 para 90, 25. Agora, pessoal, é só prestar atenção na pergunta. Qual é a pergunta dele? A quantidade total de entrevistados. Então, o que seria o total, pessoal? Seria todo mundo, está aqui dentro, mais os 20. Vamos lá. Total. Somando aqui dentro. Aí você começa sempre pelo maior, o vermelho. Vermelho eu já tenho 90. Vai ficar 90 mais 20. 90 mais 20, 110. 110 mais 10, 120. 120 mais 25, 145. Mais 20, vai dar 165. Qual é o gabarito, Marcão? Letra C de concurso. Letra C de certo. Beleza? Beleza?